Ninho da prostituição Mata essa vontade com um sorriso rock Sabadão tava no baile, sorriso Ronaldo tava na hora E veio lá pro Chapadão Só no cu, 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 bi Não conseguiu se controlar, vem jogando o rabo Vai passar sarrando, vem jogando o rabo Vai passar sarrando, no sorriso rock Passa a chota, passa o cu, passa a chota, passa o cu Vai jogando Vai passar sarrando, no sorriso rock Vai passar sarrando, no sorriso rock O piranha do da tesão, fica de casa e vai jogando o rabo Mata sua vontade com um sorriso rock Mata sua vontade com um sorriso rock O piranha do da tesão, fica de casa e vai jogando o rabo Mata sua vontade com um sorriso rock Mata sua vontade com um sorriso rock Meio da prostituição Aqui no Youtube As piranha vê o sorriso Fica louco e manda noito O piranha do taco tesão Fica de gato e vai jogando o rabo Mata sua vontade com o sorriso Ronaldo Mata sua vontade com o sorriso Ronaldo O piranha do taco tesão Fica de gato e vai jogando Mata sua vontade com o sorriso Sabadão tava no baile Sorriso Ronaldo tava na roda E vem lá pro Zapadão Só no cu, só no cu, só no cu Tá no cu, tá no cu, tá no cu Não conseguiu se controlar, vem jogando o rabo Vai passar sarrando no sorriso ronal Não conseguiu se controlar, vem jogando o rabo Vai passar sarrando no sorriso ronal Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Vai jogando, vai passar sarrando no sorriso ronal Vai passar zarando, no sorriso roto O piranha do tato tesão, fica de quarto e vai jogando o rabo Mata sua vontade com o sorriso roto Mata sua vontade com o sorriso roto O piranha do tato tesão, fica de quarto e vai jogando o rabo Mata sua vontade com o sorriso roto Mata sua vontade com o sorriso roto